E a Liga Europa pra vocês, o jogo Porto e Young Boys, deu Porto, olha o Porto ganhou 2x1, né? Soares brilhou nessa vitória e que comandou aí por 2x1, um jogo que não foi tão fácil assim, mas ganhou, o que importa é isso, um time português ganhando, que o Sporting perdeu na Liga Europa, se não me engano o Vitório de Guimarães também perdeu na Liga Europa, na Champions League o Sporting, o Benfica, né? Isso, o Benfica perdeu, quer dizer, então o Porto tá salvando a portugaiada aí, os times de Portugal aí, tá vendo o Porto aí, pelo menos agora, estreando com a vitória na Liga Europa 2019-2020, né? Bem, venceu por 2x1 o jogo da primeira rodada do Grupo G, ele está no Grupo G, né? No Dragão, o jogador Soares foi decisivo ao marcar os dois gols da equipe do Porto, né? Tudo no primeiro tempo ainda, a equipe de Conceição voltou a sentir dificuldades defensivas, mas conseguiu segurar o resultado no segundo tempo e com isso tomou apenas um gol e conseguiu vencer a primeira partida da Liga Europa por 2x1, né? Bastaram apenas sete minutos para que alguém gritasse lá, gol, gol do Porto, né? Otávio fez um grande passo para Soares, que passou a bola para Luiz Dias, o colombiano devolveu ao brasileiro que atirou, fazendo o que? O primeiro gol na temporada. Soares ocupou o lugar de Zé Luiz, né? Que estava avançado, o jogo avançado e teve um trabalho até limitado no seu jogo, né? E com isso, o Porto conseguiu levar esse jogo como ele queria, apesar do sufoco, 2x1 no finalzinho, aí conseguiu esses três pontos, né? Os suíços, né? Por que suíços? Porque esse Young Boys é da Suíça, para quem não sabe, ok? Então os suíços que vieram jogar numa expectativa de segurar o jogo, jogar em contra-ataque, isso é normal, né? Vai jogar fora de casa, tenta se segurar ali no meio de campo, defesa, o ataque só vai na boa e todos os contra-ataques. Foi isso, né? Tentou tirar partido dessa estratégia, né? Mas, o que aconteceu? Aos 15 minutos, a Salé foi lançada em profundidade e ganhou nas costas de Pepe. Driblou o Marcano e foi derrubado por Marquezine. E com isso, pênalti, pênalti marcado que Nassime converteu com sucesso num chute colocado e seco, né? E com isso, fez o gol dos suíços, né? Isso, suíço, que eu falei Young Boys, suíço, isso, né? Deixa eu só ver aqui para falar besteira, isso, suíço. É que é tanto timidinho, de tanto lugar da Europa, que a gente às vezes embanando os nomes aí. Young Boys, tu pensa logo que coisa da Argentina, né? É, mas não é, tem nada a ver. Argentina é que lá é Europa. Bem, então, o que aconteceu? No segundo tempo, o Porto perdeu uma grande oportunidade, né? No lance em que Marega e Soares se atrapalharam na hora de finalizar. E a partir dos 60 minutos de jogo corrido, né? 45, ou seja, 45 mais 15. Então, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, o Young Boys cresceu na partida. Começou a tomar gosto. E com isso, começou a ameaçar mais o gol dos portistas, né? Conceição teve que ir ao banco para poder olhar e escolher. Quem é que eu vou colocar aqui em campo? Quem? Aí lançou o Romário Baró e Manafá. Olha o Romário jogando aí. É, mas não é o nosso Romário, né? Aí você está lá no Senado, selecionado, deputado está lá, está magro, mal acabado. Mas bateu um bolão quando jogou, principalmente na seleção. Entraram nos lugares de Marega e Luiz Dias. E esteve nos pés de Soares, aos 69 minutos do segundo tempo, um bom arremate, mas saiu fraquinho, fraquinho, fraquinho. No outro lado, Marquezinho brilhou, chegando ao empate aos 73 minutos, numa defesa, aliás, segurando o empate, né? Não deixando empatar, desculpa, é isso. Não deixando empatar a partida aos 73 minutos, numa grande defesa com os pés. O goleirão aí tirou com os pés. Quase que o suíço lá mete um chocolate suíço aí e empatava com o Porto em casa, né? Mas o que importa é que o Porto ganhou, né? O Porto foi uma vitória sofrida, dois a um, mas passou três pontos jogando em casa, fez o dever de casa. Mas isso que importa, né? Porque a Liga Europa são poucos jogos na primeira fase, você tem que passar em primeiro e segundo lugar para continuar na competição. Então, fez o dever de casa o Porto, né? A gente está salvando aí os times portugueses, no momento, é o Porto na Liga Europa. Porque nem na Champions League o time português está indo bem, ok? Então, Porto 2, Young Boys 1, aparecendo mais notícias aqui, eu mando para vocês aí, ok? Valeu, galera! Valeu, galera!